Seis, quatro, prazer! Uou! Uou! Um, dois, um... Do nada eu cheguei em casa, tava no trabalho, encontrei-lhe aí, disse bora pra uma batalha Liguei pra boca de combo-gó e disse guarda minha vaga Aí eu venho aqui contra essa praga, miserável, desgraçado, meu Cheguei tudo no rima, eu, mostro que eu tenho freestyle também, tenho disciplina, eu Posso brincar com o argumento do dia de hoje, tu vai me ganhar, oxe Eu tô fode, tô fode mesmo nessa levada, o que eu tenho é de batalha ganhada, tu não tem de maconha fumada Então aprende o que que eu faço, é, depravento nessa rima, ocupasse teu espaço, falou que a saga tem sorriso de combo-gó Você se iludiu, aquele sorriso só é vazio, pra quem não enxerga dente, quem enxerga alma, é, por isso que ele rima que é Só que você não entendeu que é da improvisada, o que adianta um sorriso cheio e uma alma sem nada É por isso que eu te boto pra dormir, falou de maconha fumada, mas tu não vale nenhum acolomi Na verdade você veio oferecer, sabe porque eu vou tomar etapa, porque eu não tenho nada a perder E aqui eu perdi minha alma, você perde com calma, hoje dessa batalha você só vai sair com trauma Eu falei de seda aí, me disse que boto pra dormir, sabe porque tu vai perder? Pois não faz um papelito de MC E se eu passo isso aqui, eu sempre boto pra fuder, sabe o que que tu vai ganhar? Derrota pra OCB Mas é pra OCB, na verdade tu vai passando a sur, essa derrota dá um fogo ou tu dá um zoom É um aceto também, é, aqui o cago é, tem um aceto também Aí o sistema vai se fuder, vem o bão, o bão, o bão, bão E quem tiver calado é pau no cú do mundo, bão, bão, bão Mais em 3, 2, 1 É, na verdade você nem é meu inimigo O jurado apareceu ali, a mesma coisa que quando tu me mata nem comigo Tu some, tu nada nessa aldeia Sabe que minha rima agora é clara e ela incendeia Pois parece que foi criado com voz, é o Spaw Se tu fosse um personagem de Naruto, tu seria que mimaram Pois se mimaram, se tu nasceu assim Pois tu não quer dizer Tu é muito ruim, foi isso que falaram Toda vez que tu rima, a galera se acamara É por isso que tu não entende que eu sou psicopata A camara é o cachorro do kiba e tu é um kibabata Nossa, muito mais avançado do que tu consegue pensar Por isso que eu tenho um legado Eu posso sumir e depois voltar da aldeia porque eu sou renegado Sabe por que? Você sabe que vai aprender no caminho Eu posso matar todos os meus familiares, menos meu irmãozinho Sabe que é o irmãozinho, pra que ele apanha também Por isso que nesse trece, sabe, cê não foi além Entende que esse é o meu plano Nem vou usar junto pra tu Você acha que é com Sussano ou sem Sussano? Não é Sussano, é Sussano Por isso que eu mato esse babaca Eu posso fazer assim pra teleprostar ou colocar minha marca Eu falei teleprostar, mas vai derrubar no cu babaca Tu não é magnata Eu queria falar treprostra, trato Cela boca tu deveρ visible Du é Sussano, é Sussano ou Sussano, é a escola onde deram um ataque Então você entende, que pena que tua rima nunca surpreende Só que você não tem nível para bater mil figurantes Eu te mostro que de rima você é só pode juvante Até porque tu sabe mesmo que eu tô na disciplina Vai começar o show de jutsu Abram-se as cortinas Tá na bola Pode crer, pra todo sexto caminho tem oito portões Pra toda rima eu também alcanço corações Você não entendeu até porque a sua casa cai Você pode rimar miato, mas eu sou gai Gai, para, aprende, até porque eu sou adulto Você é gai, criança Eu faço o cristalinho que é massa, perseverança Eu mandei duas referências com a mesma palavra, babaca É por isso que quando você rima a mente é o L Pulavra Pulavra, entende? Na verdade, que minha rima que surpreende Entende que eu nem te jogo na parede A única coincidência que tu tem com um gai é de ser um besta Nem é a besta verde Me contou que você não é nada disso Sabe por que minha rima agora traz aqui o compromisso É, minha rima nunca te dá trégua Mas eu tipo mata ou die, matando os sexos por aqui na névoa Não fui para o sétimo, até porque eu sou além Eu poderia ser o oitavo por seu anjo também Só que entende que aqui tô desse singelo Eu não sou a besta verde, eu sou relâmpago amarelo Tu não é relâmpago amarelo, eu tô relâmpago McQueen E nessa velocidade você não vai ganhar de mim Já que você quer isso, eu vou ter amanhã Até ouvido eu sou o minato, tomo o raseiro Mas eu disse que eu era o relâmpago amarelo, minato É por isso que eu te mato porque tu é fraco, opaco E se eu faço rima que é louco, eu rimo pra porra Eu não sou relâmpago McQueen Quachau, cachorra Na verdade mano, essa tua rima foi fraude, falou de 509 eito Na verdade essa é levada, 509 eito, é 509, rima errada Mas sempre vai ter um acerto para tocar alguém É por isso que eu não desisto de ser um MC também Sabe por que eu desaprendi a mostrar que eu sou MC? É porque eu comecei a me espelhar igual pessoas com você aqui É, tamo junto meu mano, vou até a zona sul Só que eu sou tipo raxinama, ajuda esse pau no seu cu Foda-se meu mano Foda-se meu mano, sabe por que agora você comecei a me espelhar Foda-se meu mano, meu irmão Foda-se meu mano, meu irmão Foda-se meu mano, meu irmão Foda-se meu mano, meu irmão